Olá meus amigos, minhas amigas, tudo bem? Espero que vocês estejam bem com a graça de Deus. Espero também que você já tenha ido lá no Instagram e seguido o perfil, além de comentar a foto que está eu, meu pai e meu irmão, marcando algum amigo seu e você já vai estar concorrendo. Uma caneca, tá certo? A caneca e a camiseta do canal, tá bom? Então é um modo que eu encontrei de retribuir o carinho de vocês. Além disso, siga-nos aqui no Twitter, arroba danielbarros38, lá é uma plataforma mais fácil da gente interagir, porque eu consigo dar uma olhada nela durante o dia, então eu consigo interagir mais rápido. Vou fazer um sorteio também lá. Sorteio do Instagram é domingo agora, então corre que dá tempo ainda. Vou fazer na sequência no Twitter e depois aqui no canal. É um modo de retribuir, como eu falei, o carinho de vocês, tá certo? Vocês já devem ter reparado que durante o dia, pela manhã, sai um vídeo falando do Brasil, geralmente, e quando é à noite eu faço um vídeo analisando a política do mundo, geopolítica, os conflitos que andam tendo, movimentações militares, guerras comerciais, incidentes diplomáticos, tudo isso eu venho trazendo para vocês. Mas vocês devem ter percebido também que um ator muito importante estava caladinho, a Rússia. A Rússia não estava fazendo estardalhaço nenhum, barulho nenhum, mas hoje ela fez um movimento que surpreendeu tanto os Estados Unidos quanto a OTAN, a ponto de os Estados Unidos enviarem um avião espião, para observar de perto o que estava ocorrendo. Para vocês terem ideia do tamanho e da proporção do que foi feito. Eu vou colocar na tela para que vocês entendam. Está aqui, depois de críticas da OTAN, Rússia leva ao mar duas de suas quatro frotas navais, 120 navios nas águas, fazendo um treinamento de emergência. Vejam que interessante. Mobilização rara ocorre nos mares báltico e negro, após fala considerada provocativa da Aliança Ocidental, a OTAN. A Rússia anunciou uma rara mobilização de todas as embarcações de duas, de suas quatro frotas navais, um dia depois de ser criticada duramente pelo secretário-geral da OTAN, que é a Aliança Militar Ocidental, James Stoltenberg, está certo? Segundo Stoltenberg afirmou em um encontro com chanceleres georgiano e ucraniano, a Rússia continua violando a soberania e a integridade territorial da Geórgia e da Ucrânia, continua sua escalada militar na Crimeia e desloca mais forças para a região do Mar Negro. Isso, palavras do Stoltenberg, está certo? Ato contínuo, nesta quinta, dia 3, o Ministério da Defesa russo colocou todos os barcos de sua frota do Mar Negro e da frota do Mar Báltico para fazer exercícios de todos os tipos. navios, interceptação, defesa aérea, assalto anfíbio, ataque à terra, está certo? Olha a proporção, são cerca de 60 navios em cada uma das frotas, os exercícios no Mar Negro já estavam previstos e são uma constante, mas não nessa escala, segundo analistas militares. No Báltico, no Báltico também não havia previsão de a frota toda ir para o mar. Baseada no encrave de Kaliningrado, a força é a ponta de lança russa na Europa, seu território mais ocidental. Durante o auge da crise na Belarus, em que a ditadura de Alexander Lukashenko enfrenta protestos por fraude eleitoral, o mecanismo de exercícios relâmpago foi usado como demonstração de apoio ao aliado algumas vezes, antes das críticas do Ocidente, repetidas na quarta, na OTAN, está certo? Então vocês vejam bem que isso surpreendeu e eu vou colocar aqui um site que é russo, para dizer para vocês aqui. Toda a frota do Mar Negro inicia treinamentos, tá? Está aqui no Sputnik, você pode conferir, não precisa acreditar em mim, como eu sempre falo, não acredite em mim. Olhe as fontes que eu mostro para vocês. Está aqui, a frota do Mar Negro da Marinha Russa saiu com toda a força para treinamentos. Informou nesta quinta-feira o Ministério da Defesa da Rússia. As manobras da Marinha Russa já chamaram a atenção dos Estados Unidos, segundo dados do portal Flight Radar. A área de treinos foi patrulhada por um avião espião estratégico norte-americano, Boeing RC-135U Combate Cent. Ele decolou de uma base aérea da OTAN na ilha de Creta, sobrevoou as águas do Mar Negro, se aproximando da península da Crimeia. Depois girou por cima do território da Geórgia e regressou. Aviões dos Estados Unidos e seus parceiros europeus regularmente executam voos sobre o Mar Negro, se aproximando das fronteiras russas. Assim, em 28 de novembro agora. O Centro Nacional de Gerenciamento de Defesa da Rússia informou que um caça SU-27 interceptou uma aeronave de reconhecimento da Força Aérea dos Estados Unidos sobre o Mar Negro. Então vocês vejam o que eu falei. A coisa está se intensificando. Eu não quero ser o profeta do apocalipse, não quero ser o profeta do caos, mas eu gosto de mostrar para vocês em que pé está a coisa e um erro, um simples erro, um acidente pode causar algo muito maior. E não sou só eu que falo isso. Eu nem sou um analista militar, mas acho estranho essas movimentações. Analistas militares falam isso. E eu vou pôr aqui para vocês na tela. Você vai pegar aqui a notícia, está na Folha de São Paulo. Não gosto de usar essa fonte, mas ela está reproduzindo. Com isso o governo Putin mostra prontidão militar no contexto da pandemia e de transição de poder na potência líder do Ocidente, dos Estados Unidos. O risco, sempre apontado por analistas, está aqui, sempre apontado por analistas, é de choques acidentais nesse cipoal de exercícios e manobras, em especial em lugares com proximidade geográfica e com contenciosos, como o Mar Negro. O contencioso que tem lá, justamente a anexação da Crimeia. Há um contencioso entre Estados Unidos, Rússia, Ucrânia, a OTAN em geral. Então é muito, muito interessante a gente acompanhar isso de perto, tá? Mais um detalhe. A assertividade russa segue um padrão. Há duas semanas, após Joe Biden derrotar Donald Trump na eleição americana, isso é o que eles dizem, nós vamos ver o contrário ainda, houve um incidente entre destroyers russos e dos Estados Unidos no Pacífico. Uma região, usualmente, de contencioso entre Washington e Pequim. Que nada tinha a ver entre os dois. Não há um contencioso entre a Rússia e os Estados Unidos naquela região, mas houve um incidente. Agora pensa se há um incidente entre destroyers dos Estados Unidos e da China. poderia ocasionar uma guerra, deflagrar uma guerra. Até que se acerte diplomaticamente o encerramento, muita gente teria morrido. Então é muito importante que a gente preste atenção nessas movimentações. E eu tenho acompanhado elas bem de perto, todos os dias eu olho. Tanto que vocês veem que quase todos os dias eu tenho novidade sobre o assunto. E me chamou a atenção essa movimentação repentina russa. Colocar 120 navios no mar para um treinamento de emergência. O treinamento estava previsto em uma escala muito pequena. Que são treinamentos usuais, normais, de uma marinha, de um exército. Que eles fazem normalmente. Não na escala como foi. É uma escala gigantesca. Metade da marinha fazendo exercício. Tudo junto. Além disso, tem uma notícia de ontem que já tinha me chamado a atenção. Rússia implanta mísseis de defesa aérea nas disputadas ilhas Kurilas. Reivindicadas pelo Japão. O Japão chama de territórios ao norte. Os militares russos anunciaram o lançamento de mísseis avançados de defesa aérea nas ilhas Kurilas. Reivindicadas pelo Japão. Os sistemas de mísseis de defesa aérea S-300-B4. Entraram em serviço de combate nas ilhas Kurilas. Além dos sistemas de mísseis de menor alcance Thor M-2. implantados lá anteriormente. Disse o Distrito Militar Oriental da Rússia. Em comunicado em 1º de dezembro. Agora. Tá certo? A estação de TV do Ministério da Defesa Russo, a Sveda, informou que os sistemas de mísseis de defesa aérea foram implantados em Iturup, uma das quatro ilhas Kurilas, mais ao sul. A Rússia continuou a aumentar, mais ao sul significa mais próxima do Japão, tá? A Rússia continuou a aumentar suas forças nas ilhas, incluindo o posicionamento de jatos de combate avançado e mísseis antinavio lá. Esta região das ilhas Kurilas possui um valor econômico estratégico, muito grande devido às riquezas minerais e pesca em abundância. Essas ilhas foram capturadas no final da Segunda Guerra. E a Rússia não devolveu. Tanto que isso é um impeditivo até hoje para a assinatura de um acordo de paz encerrando formalmente a Segunda Guerra entre Rússia e Japão. Eles não entraram num acordo. Primeiro-ministro, após primeiro-ministro, tem pressionado a Rússia e a Rússia nunca devolve. O último que passou oito anos pressionando foi o Shinzo Abe. Agora, o atual primeiro-ministro, que é o Yoshihide Suga, tá? Tá aqui o nome dele. Yoshihide Suga, pouco depois de assumir o cargo em setembro, o recém-eleito primeiro-ministro japonês Yoshihide Suga, discutiu a disputa territorial em uma ligação com o presidente russo, Vladimir Putin. O ex-primeiro-ministro japonês Shinzo Abe, pressionou para resolver a disputa durante quase oito anos no poder. Então, é isso que eu queria trazer para vocês essa noite. Isso chama muita atenção. Muito a atenção mesmo, tá? É muito importante. Agora, eu vou dar só uma notícia rápida aqui do Brasil. Eu quero que vocês vejam aqui. O Brasil vai lançar o seu submarino Humaitá, tá certo? Aqui, o submarino S-41 Humaitá será lançado ao mar no dia 11 de dezembro de 2020. Ele provavelmente vai ser usado para dar segurança, patrulhar o que eles chamam de Amazônia Azul, tá certo? Então, uma notícia muito boa para o Brasil. Não é o nosso submarino nuclear que vai começar a ser construído agora em 2021, se eu não me engano. É 2021 ou 2022 que começa a ser construído. Aí sim, uma notícia vai ser, assim, emocionante você falar, olha, o Brasil desenvolveu um submarino nuclear e está lançando ao mar. E isso vai ser, realmente, espero estar bem e estar aqui no YouTube com vocês para falar disso no futuro, tá certo? Um grande abraço e que Deus abençoe a todos.